Ô, Paulo, pra onde você já viajou, já? Tem o nome do rapaz aqui no Globo, aqui, Maurício. É absurdo, né? Alguém escreveu... Ah, é ilha? Coi, que nome escroto. Eu não sei pra onde vou viajar. Quanto o telefone daquela agência lá? Quero marcar uma viagem. Minha mulher tá nervosa. Eu vou pagar uma viagem pra minha ex também, porque ela vai pra um lugar longe, né? Como é que é esse encontro, né? Alô? É da agência? FIA ou FBI? Ah, eu sei que é viagem, tô brincando. Eu fazia muita piada no exército. É, no tocante de viagens e de promoções, eu gostaria de conhecer alguns lugares, né? Pra ficar em paz, relaxar a cabeça, algo tranquilo como Stalingrado, ou até mesmo... Onde que foi que aconteceu o dia do D lá, ô, Paulo? O dia D? Normandia. Belo nome. Tem praia, não tem? Dá pra tomar um bronze lá? Que cubo o quê, porra? Eu não vou pra lugar onde o carro mais novo é mais velho que o Henrique Meirelles. Charuto? Charuto é coisa de presidiário vagabundo. Venezuela também não. Eu não vou pra lá. Eles passam tanta fome lá que é capaz de começar a me morder igual aquela série lá do Let's Free, lá, como é que chama, Paulo? Ok, toque. Ok, dê. Ok, dê. Ok, dê. Ok, dê. Ok, dê. Bolívia! Olha só, eu quero ir... Eu quase quero ir na cadeira aqui. Eu quero ir pro lugar com civilização. Então, se é passar daqui e viver um GTA, eu prefiro viver como mendigo aqui. Eu vou dormir no centro de São Paulo, tá ok? Então, nos Estados Unidos, eu até gostaria. Não, Las Vegas, eu sou muito tradicional. Eu não gosto dessas coisas aí que deturpa a família brasileira, né? Eu vi num filme aí que eles vão pra Las Vegas, costumam tomar droga no teto de hotel com um cara gordo aí, aí eles dormem com um leão no banheiro. É tigre, né? Então, eu tenho medo. Califórnia? Vai ter fodido. Só tem... Não, não. Capaz de encontrar deputada Jean Wyllys aí com cinturão de couro. É. Sim, Nova York eu iria. Mas o Trump negou meu visto, amigo. Não, ele é meu ídolo, sim. Não, não, não. É que a gente não pode conhecer os ídolos, não é pra não deixar de gostar. É. É. Essa é a regra. Você tem voo pra Coreia do Norte? Não. É só de ida mesmo. Sim, eu queria comprar o meu míssil. Ele vai... Onde? Paris. Olha, se é pra ficar vendo torre iluminada, eu vou lá pra Ulista. Que, aliás, no Natal fica bem bonito lá, tá ok? Só não fica mais bonito do que quando coloca aquele pato e o bonecão do Lula preso lá. Eu gosto. E outra. Paris tá muito perigoso, tá ok? É toda hora tentado. Não dá pra ficar seguro lá, não. E assim, quero ir pro lugar tranquilo, seguro, que eu possa levar meu colete à prova de balas e minha foto cinquenta. Eu vou pra Síria. Pode emitir aí. Não dá pra chegar? Ele atravessa a pé? Eu vou. Pode botar aí. Depois eu ligo aí, tá bom? Tá? Ô, obrigado. Ô, Paulo, avisa minha mulher que a gente vai pro lugar bombado no final do ano aí. Valeu? Tamo junto. Agora deixa eu descansar. O que que tá doendo essa porra aqui?